Graça e paz, meus amados, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler de 12 a 17. Eu creio que Deus tem falado e desejado que nós permaneçamos fiéis e íntegros ao primeiro amor, às primeiras obras, e caminhemos com fidelidade ao Deus dos pactos, ao pacto da graça, e nessa noite a palavra-chave aqui dessa carta é arrepende-te. Então nós vamos ler aqui a carta à igreja em Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipse, de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Vamos orar mais uma vez? Tua palavra, Pai querido, está aberta nesse momento diante de nós. E não temos, ó Deus, condições sozinhos de entender a Tua palavra. E nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos assista, ilumine nossas mentes, para que nós entendamos, ó Deus, o sentido das Escrituras. e entendendo, nós possamos levar a prática das nossas vidas, para que sejamos achados íntegros e fiéis na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados, alguns detalhes que são importantes acerca dessa igreja de Pérgamo. Pérgamo quer dizer torre ou castelo. A cidade de Pérgamo era uma cidade fortíssima nessa época do Império Romano. Ela só estava atrás de Éfeso e Esmirna. Era uma cidade muito amada do imperador, porque ali o culto ao imperador era levado a efeito de forma muito intensa e exaustiva na mente dos habitantes. É bom lembrarmos que os imperadores romanos foram adorados em vida e adorados também mortos. Tal a intensidade com que se preconizava que ele era o Senhor. A igreja cristã bateu de frente com isso, porque chamava Cristo de Senhor, daquele que é eternamente o grande eu sou. Naquela cidade, segundo a gente vai entendendo a base de pesquisas, era um local onde, do ponto de vista comercial, a cidade era muito atuante também. Fabricavam guentos, vasos e os pergaminhos, que foram dados aos rolos por causa do nome da cidade, chamada de Pérgamo. E havia, do ponto de vista comercial, uma intensa e abundância, uma intensa e abundante colheta de dinheiro. Havia muitas pessoas ricas. E a cidade, então, vivia uma opulência muito grande. Mas, por outro lado, ela foi se adorando a si mesma. Parece uma redundância, mas é isso mesmo. Roma era adorada pelos seus habitantes. E as províncias que serviam ao imperador serviam com tanta fidelidade que elas eram marcadas por algumas coisas. A cidade de Las Vegas, por exemplo, adora-se a si mesma pelos seus jogos nos dias de hoje. Essa cidade, então, ela tinha no seu bojo, no seu interior, uma adoração a si mesma. Rotulava-se como fiel ao império e àquilo que o imperador preconizava e ensinava. E vamos lembrar que Roma, irmãos, foi marcada ao longo da história pela sua licenciosidade, pela sua liberalidade em relação à moral, à frouxidão moral que foi caracterizando Roma através dos tempos. O Império Romano do Ocidente caiu em 476 d.C. e os escritores afirmam que ela caiu por causa da sua profunda imoralidade, frouxidão moral, destruindo a integridade de caráter. Os romanos mergulharam na adoração às divindades e misturavam a prostituição cultural com a prostituição física, com os seus bacanais, adorando e servindo ao álcool e a uma série de outras coisas que destruíram o caráter. Se diz que ela conquistou a Grécia pelas armas, mas caiu pela sua licenciosidade para os bárbaros. O Império Romano do Oriente durou um pouquinho mais, foi até 1413 e caiu também, e assim foi destruído e passou. Ficou o ponto na história de como uma civilização tão forte pode ser destruída. Alguns pontos aqui são colocados logo no início. Ele fala que conhece isso que ele está falando, é bom lembrar que é o Senhor Jesus que está escrevendo a essas igrejas. Diz assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E os escritores, eles são de comum acordo que era o fato dela estar ali com a forte presença do culto ao Imperador Romano. que era totalmente oposto, um oponente cruel dos cristãos em relação à pessoa de Jesus Cristo. Aquele que confessava a Cristo como Senhor e estava condenado à morte. Era alguma coisa de tempo. Fora as perseguições e o confisco dos bens que aconteciam com os cristãos. Então, esse trono de Satanás refere-se claramente à questão que a cidade cultuava ao Imperador. E fazia uma oposição frontal e clara à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz, eu sei onde habitas, eu conheço. Esse conhecer aqui é o desnudar da própria situação em que eles viviam. não era escondido do Senhor que via todas as coisas e principalmente o que estava no coração do Imperador que desejava isso. E a adoração de si mesmo nas Escrituras é uma coisa trágica para aquele que pratica. No capítulo 12 de Atos, Herodes fez um discurso depois que Pedro foi solto miraculosamente pelo anjo do Senhor e determinado instante aqueles que estavam ali por perto diziam assim, é a voz de um Deus e não de um homem. E Lucas escreve que ele, comido de vermes, expirou de dedo para fora, devorava. Porque se colocou num pedestal. Mas isso nós devemos lembrar que vem lá do Éden. Lembram? Se vocês comerem daquilo ali, vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. é assim que Satã vai enganando a sociedade. Por isso que o orgulho é algo desastroso na vida humana. Então, Jesus diz, eu sei onde há vida, sei que não é fácil, parafrasear algumas coisas aqui, né? Sei que é um lugar contrário. É um lugar onde pessoas ímpias mantêm constantes oposições. Mas ele diz assim, conservas o meu nome. um remanescente fiel estava apegado a Cristo. Não abriu mão de Cristo. Apesar de todas as contrariedades acerca do cristianismo. Quando ele diz, conservas o meu nome, o nome aqui significa a pessoa de Cristo. O nome de Cristo. Estão em foco dois fatos aqui, irmãos. A eternidade de Cristo e a divindade de Cristo. Isso porque o contexto nos leva a isso. A eternidade de Cristo é bom que nós nos lembremos de João capítulo 1, do Logos, o verbo de Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nada do que foi feito sem ele se fez. Para os gregos que tinham a ideia de um criador incriado e João diz e João vem e diz ele é o criador incriado e o Logos para os judeus a palavra criadora e ele é a palavra criadora. Ele é o criador, o senhor de todas as coisas, o primogênito da criação. Por ele tudo se fez. Então, eles sustentam a eternidade de Cristo e sustentavam também a divindade de Cristo. em 1 João capítulo 5 verso 1 é bom lembrarmos disso quem está aqui escrevendo sob a orientação do Espírito do Senhor é João e na primeira carta dele no capítulo 5 lá no finalzinho no verso 24, 25 ele diz nós estamos no verdadeiro esse estar é posicional e precisamos continuar nele nós estamos no verdadeiro em seu filho Jesus Cristo ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna ele fecha a primeira carta dizendo filhinhos guardai-vos dos ídolos mas devemos tomar cuidado meus amados porque apesar da idolatria visual que nós temos cuidado com os ídolos do coração as coisas que abrigamos aqui esse velho homem gosta disso e é aí que Paulo diz da luta dessa carne desse velho homem contra o Espírito quem vence a luta quem eu alimento mais e a prova se eu alimento mais se eu sou de fato filho de Deus eu vou alimentar mais é o céu que habita em mim o reino de Deus que habita em mim é inequívoco isso e pelos frutos nós conhecemos o que? a árvore e ele diz conservas conservas esse verbo é fundamental na compreensão do remanescente que está ali esse conserva quer dizer na língua grega você está apegado é um vínculo de apego que não não sai jamais não é verdade irmãos? eu falei com meu filho essa semana disse assim filho quando você for pai você vai entender na prática como que para nós os filhos nunca crescem não é verdade? meu pai faleceu aos 88 anos e eu ia lá visitá-lo e aí quando eu ia embora ele olhava para mim e falava assim ó travessa no sinal tá? é esse vínculo de apego que está aqui nada tira louvado seja Deus por isso nem a vida nem a morte nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor amém irmãos? eles eram apegados havia o remanescente fiel ao Senhor não negaste a minha fé três coisas estão em foco aqui a primeira que eles não negavam fazer parte do corpo de Cristo não negavam ser participantes desse corpo o corpo de Cristo é bom a gente lembrar Pedro negou Jesus três vezes lá no capítulo 21 que João escreve Jesus o confrontou três vezes também mas aquilo veio de uma fala de Pedro insana quando ele olhou para os apóstolos e falou ainda que todos te neguem eu não negarei e negou quando Jesus estava na praia aquela restauração emblemática lindíssima lá no capítulo 21 de 2 versículo de João Jesus está na praia já havia ali uma fogueira pães peixes e quando os discípulos chegam e Pedro foi o primeiro a chegar Jesus fez uma pergunta a ele você me ama mais do que esses? os peixes ou os pães? ambos e ele teve que se cuvar diante da majestade do senhor ali então a primeira coisa que está em foco é essa igreja ela não negava eles não negavam que eram participantes do corpo de Cristo uma segunda coisa que os teólogos ao examinário de Jesus colocam é que não negavam o conjunto da fé cristã e é bom a gente ter esse entendimento irmãos que o conjunto precisa ser absorvido toda a nossa vida lembra que existe aqui uma ênfase a palavra arrepende-te então quando a gente estuda lá a ordem da salvação a eleição a união incondicional a união com Cristo perdão e vem lá o novo nascimento a conversão que é formada pelo arrependimento e a fé a justificação a santificação a perseverança a glorificação elas estão amalgamadas se mexer em uma tirar uma de fiscocaio então é impossível que alguém aceite a Cristo receba Cristo como Senhor e não receba como Salvador ou receba como Salvador mas não queira o seu Senhorio então é o conjunto da fé que precisa estar em nossos corações amém igreja esse conjunto não podemos trocar isso por nada nessa terra abrir mão com nada aí é a manutenção e a fidelidade à fé cristã e a terceira coisa de não negar a fé nós entendemos que é não negar a fé mesmo em quem eu creio em quem eu coloco a minha vida a minha casa se eu estou sob a rocha a casa não vai cair mas se estiver sob a lei ela vai desabar preferimos Cristo morto e que ressuscitou era uma frase que se dizia a um imperador vivo e que vai morrer e não botará eles tinham a convicção de que o Espírito do Senhor estava sob a igreja João menciona inspirado pelo Espírito sobre ainda nos dias de Antipas minha testemunha meu fiel o qual foi morto entre vós onde Satanás habita ou seja no meio do império ele deu o exemplo de fé cristã acerca daquilo que nós sabemos aqui do Apocalipse acerca de Antipas ao que possa ser acrescido a essa pessoa o fato é que foi um marte mas havia uma forma de perseguição brutal na época dos imperadores quando eles eram muito açoitados e vinte pediados maltratados açoitados e debaixo do sofrimento tremendo havia uma coisa que eu li num comentário de Adam Clark quando ele escreve sobre isso e fala algo aterrador de que havia nessa época por esse tempo na própria cidade de Pérgamo e dentro da cultura do império uma forma de levar o indivíduo a sofrer é que ele era colocado dentro de um boi de bronze aquecido e cozido vivo aí você fala mais pastor que coisa terrível mas nos campos de concentração nazista da segunda guerra os judeus também eram cozidos vivos a índole malvada do ser humano irmãos a reverente Francisco Leonardo costumava dizer no seminário a reverente fala mudam os tempos mas as pessoas continuam as mesmas a barbárie parece que está instilada no coração do ser humano de ver o sangue de ver a morte de ver o sofrimento a penúria a tortura a igreja sofreu tudo isso eu estava lendo essa semana no Globo Coqui o Daniel White que é produzir uma luta entre o Elon Musk e o Zuckerberg está conversando com o Departamento de Cultura de Roma para ver se essa luta acontece no Coliseu Romano e a gente começa a perceber e a voltar que nós estamos olhando o mundo que nos cerca e parece que o sangue atrai o ser humano como atrair naquela época isso é um sinal de barbárie o mundo caminha irmãos e nenhum de nós precisa ser muito teólogo para perceber isso diante do individualismo do egocentrismo do amor se esfriando da iniquidade se multiplicando nós estamos às portas da volta de Jesus essas coisas estão se cumprindo no mundo todo a falta de fé a incredulidade o afrouxamento das leis a imoralidade a corrupção que começa lá nos homens da lei isso no mundo todo irmãos isso aqui que nós estamos estudando é o sinal e fruto de uma época mas que vai se perpetuando vai cessar com a volta do Senhor quando os crentes em Cristo estarão para sempre com Cristo então é bom que nós acentemos nosso coração que muitas coisas ruins e difíceis irmãos nos avisiam aí as gerações para frente já estamos vivendo muitas dessas pressões embora não saibamos não tenhamos notícia de algo dessa natureza aqui da época de pé mas há muitas coisas terríveis acontecendo por aí afora o nome dele também era uma mensagem assim como Urias Deus é luz ele é chamado de antipas que é uma forma na língua grega diminuta de antipateria ou antipai alguma coisa como um prenúncio do que iria acontecer no império não é verdade? quando o bispo de Roma se declarou o papa ou o vigário de Cristo e o texto diz antipas minha testemunha eu frequentei a igreja presbiteriana da Madalena lá em Recife meus anos de seminarista gostava muito de ouvir o reverendente Géssio Martins Ferreira ele costumava dizer assim o sangue dos mártires é a seiva da igreja vamos para lá em voz alta meus amados o sangue dos mártires é a seiva da igreja para nós estarmos aqui hoje muitas pessoas deram a vida se você pegar o diário de Simonton para ler ele coloca quando estava no velório da sua pequena Helen já que a sua esposa Helen morreu no parco e ele sentado na sala ele escreve assim eu não sei porque eu choro mais se pela minha esposa que está ali ou pela minha filha que Blackford o seu tio ajudou a criá-lo o próprio Sábio veio a morrer de febre amarela muito novo aqui no Brasil quando ele saiu lá dos Estados Unidos não sei se o irmão já lê o diário dele o diário de Simonton ele navegou muitos dias para chegar aqui começou um trabalho simples algo quase sem relevância para a época mas ali estava um homem de Deus no lugar certo na hora certa o meu grande Ricardo da Grécia disse um dia numa palestra que em pequenos lugares poucas pessoas estão fazendo grandes coisas para Deus é assim que as igrejas se iniciam um dia essa grande igreja começou com uma pequena igreja mas o que é necessário e é por isso que essas cartas são tão atuais é que a gente nunca perca de vista quem somos somos filhos de um grande reino que é o Senhor Jesus amém jamais percamos isso de vista agora repare que ele ainda fala que havia aqueles e aí ele vai passar no verso 14 a fazer algumas colocações muito sérias em relação à igreja eu tenho todavia contra ti algumas coisas porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão Balaão tornou-se símbolo irmãos de todos quantos ensinavam ao povo de Israel a envolver-se com a idolatria a gente quando olha lá para o livro de números a gente vai percebendo que Deus faz uma uma repreensão seríssima porque eles os israelitas instigados por Balaão isso está aqui no capítulo 30 de números no capítulo número 16 fala assim eis que estas essas mulheres por conselho de Balaão fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor prevaricar quer dizer deixar de tomar uma providência quando essa tem que ser tomada é a omissão então quando eles se juntaram as mulheres daquela terra eles se desviaram dos caminhos do Senhor isso aconteceu com Salomão é por isso que Paulo quando fala acerca de luz e trevas ele fala que comunhão pode haver entre os crentes e os incrédulos entre luz e trevas e quando nós vemos assim tantas crianças nós temos sobre nós sobre nossos pais uma responsabilidade tremenda de orarmos para que nossos filhos se casem no Senhor para a glória do Senhor amém meus amores e hoje mais do que nunca porque é uma tentativa descarada de satanás de destruir a família nuclear quando a gente fala nuclear é núcleo do centro casal Adão Eva macho fêmea filhos é preciso ensinar as nossas crianças e nós mesmos pedimos a Deus para que isso seja sedimentado e seja em nossa alma para nos desviarmos de ensinarmos as práticas que são bíblicas porque a doutrina certa nos leva a prática correta a ortodoxia faz a ortopraxia muito embora nós vimos aqui que a igreja de Éfeso apesar de ser ortodoxa e ortopraxa ela deixou de fazer decoração não pode ser proforma não é verdade meus amados não pode o paganismo juntou-se a gula o alcoolismo e a prostituição tanto cultual como física carnal e esse balaão é lembrado aqui por isso e lembrando também que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus não conseguiu teve até o lance da da bula que eu gostava quando era garoto tinha ouvido aquilo vocês também devem lembrar desse aspecto e ele não conseguiu e Deus foi claro o que eu abençoo ninguém amaldiçoa não tem jeito e vamos lembrar que o diabo não tem poder pra amaldiçoar ninguém quem amaldiçoa é o Deus é o Senhor é Ele que lança a maldição e é Ele que tira o diabo é um anjo decaído que está debaixo das ordens e das permissões do Senhor e no devido tempo será lançado para lento do lago que age com fogo e chuva de todos aqueles que não receberem a Cristo como salvador e o que eu estou colocando para os irmãos aqui é algo que está sendo contraposto hoje na sociedade a igreja que eu sou pastor nós temos um projeto com crianças com adolescentes toda sexta-feira a gente faz uma EBD com eles estou de 60 crianças 0 a 14 anos a gente prepara um jantar ensinamos a palavra e um dia desse eu estava falando sobre o céu sobre o inferno e uma das meninas falou assim pastor na escola lá eles falam que o inferno é aqui mesmo que nem existe isso não e aí meus amados nós temos que nos lembrar de como Jesus pôs o Satanás em fuga em Mateus capítulo 4 lembra também está escrito também está escrito então nós precisamos ler a palavra internalizar a palavra viver a palavra ensinar a palavra a nós mesmos e aos nossos filhos praticá-la vivenciá-la e quando viemos ao templo nós colocamos para fora o que está dentro da nossa alma em fervor ao Senhor Deus é aí que ele aceita só aí Deus não negocia isso irmãos não há condições dele negociar a integridade do culto o culto aliado ao pecado não será aceito basta lembrarmos de Isaías capítulo 1 aqueles crentes boa parte deles se deixaram mesclar com as festas pagãs e eu vou lhe dizer algo isso é um ponto de vista para você pensar nós vivemos num país onde algumas festas elas não são primeiramente culturais São João quadrilha São Cosme e Damião há pessoas que participam dessas questões aí dessas coisas sacrificadas a ídolos são festas pagãs não somos obrigados a colocar nossos filhos no meio disso de vez em quando eu vejo no Natal lá em Vitória cristãos no Chope Vitória se vestindo de Papai Noel e dando Feliz Natal meus amados as heresias entram por aí esse é amistoso que amistoso de jeito nenhum e eles aceitaram aquilo como algo normal repara o que o texto diz assim olha armas ciladas isso em relação a balaão já colocamos diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição Paulo doutrinou a igreja de Corinto em relação isso e foi muito claro no capítulo 10 ele reserva um tempo para isso quando você for no mercado compre de tudo que se vende mas se disserem é sacrificado a ídolos não compre e não coma porque não pode haver comunhão entre aquilo que é santo e aquilo que é impuro entre luz e trevas então considere que muitas das festinhas que acontecem durante o ano podem ser armadilhas para que nossos filhos vejam com liberalidade a amizade com o mundo dia 31 de outubro é o dia da reforma para nós mas é dia das bruxas e pasmem a gente às vezes vê determinadas escolas fazendo e você não é obrigado a deixar seu filho ficar brincando com aquela abóbora não é só uma abóbora não entra nisso não em nome de Jesus como é que é a frase do Muge? as pílulas de Satanás são cobertas com açúcar só por fora o veneno está ali muito próximo muito próximo é só você ler as redes sociais você teria condição e coragem de entrar numa relação aberta? ah, eu não sei o que é isso não ah, é simples tira a palavra compromisso e fica tudo muito bem no casamento eu não tenho compromisso com você você não tem compromisso comigo e seguimos juntos isso é coisa do inferno rapaz não é de Deus não isso é do diabo e a aliança vai pra onde? pro ralo fica fora não queira não não admita nem conversar se alguém sugestionar algo assim pra você e às vezes você está vivendo algum tipo de crise você diz isso é do diabo de Deus não é eu sigo a palavra nessa época aqui as ciladas de Balaão estavam ali na crista da onda e eles eram instilados instigados a comerem coisas sacrificadas aos ídolos cuidado e ele fala assim e praticarem a prostituição uma ocasião eu era pastor de uma igreja uma pessoa que eu conhecia que frequentava uma determinada igreja era época do carnaval e nós fizemos um acampamento e essa pessoa chegou pra mim e falou assim pastor não vou não e tal vou ficar mas pra ficar tranquilo eu só quero ver a minha mangueira vencer o carnaval aí eu olhei assim como é que é que é o negócio o que você falou não ouvi direito aí ela percebeu que ela tinha falado não releva aí releva que é isso filho cuidado hein veneno do inferno é isso as imundícias do mundo nós às vezes fechamos as nossas casas e permitimos que elas entrem pelas redes sociais pra causar destruição e morte na verdade irmãos de leve mas o diabo anestesia mesmo e mata as imundícias do espírito com frequência andam muito próximas das imundícias da carne e as doutrinas corruptas e a adoração corrompidas com frequência conduzem pessoas à corrupção de suas almas adoração adoração clark diz isso no comentário o verso 15 ele fala de uma doutrina dos nicolaitas outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas também não temos informação precisa sobre isso mas o fato é que eles segundo os melhores comentários eram detentores do poder e que ensinavam a imoralidade a própria destruição daquilo que era usual no meio das famílias vocês reparam irmãos que tempos em tempos há uma tentativa satânica de destruir a criação de Deus não é verdade tempos em tempos isso volta isso volta e volta com força e está voltando com cada vez mais força e mais entre aspas naturalidade a igreja então ela é chamada a arrepender-se arrependimento vem sempre com a fé dentro da ordem da salvação sempre com a fé lembremos de João Batista arrependei-vos e creio no evangelho porque é chegado o reino de Deus uma ocasião perguntaram a Jesus onde está o reino e ele disse está dentro de vós ele virá um dia mas hoje para nós ele está aqui dentro de nós e precisa nortear as nossas decisões ainda que a carne aponte para outro lugar está certo irmãos ainda que o velho homem aponte para outro lugar você fique firme naquilo que Deus tem para a sua vida não desdém disso não corra não abra mão de ser fiel ao Senhor um dia desse eu estava conversando com meu filho já sabendo que ele vai me dar um netinho eu estou lá nas tratativas com a Pimitei e ele falou assim e agora e agora como é que faremos aí ele olhou para mim assim e brincou comigo e falou assim pai eu acho bom o senhor ir onde Deus quer que você vá vá de bom grado para não ir de peixe lembra de Jonas e eu guardei isso no meu coração é bom fazermos as coisas de Deus de bom grado não é irmãos ainda que a carne trema ou opte em fazer alguma coisa que Deus não quer e o lugar mais seguro para nós estarmos é no centro da vontade de Deus sempre será irmãos sempre será então eles são convidados a se arrepender a pensar meus amados o arrependimento é a mudança de mente e nós precisamos pensar irmãos usar a nossa mente para pensar 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 antes por isso que hoje em dia eu tenho falado muito essa expressão aprendi lá com o meu mestre Augusto de Codentos arrependa-se quando irmãos? antes de cair depois você terá outra oportunidade se acontecer algo mas muitas vezes como vimos hoje de manhã pode ser que algumas coisas se percam no caminho e pessoas se percam e não tem como trazê-las de volta não tem e aí aquilo que já coloquei aqui é a diferença de saudade e nostalgia a saudade o desejo de rememorar de reviver coisas que foram maravilhosas um dia a nostalgia é a saudade do que nunca foi mas poderia ter sido tendo muitas pessoas nostálgicas os nostálgicos muitas vezes são ébrios partem para o álcool numa tentativa de esquecer mas não se resolve problemas simplesmente esquecendo deles resolve-se problemas aos pés de Jesus Cristo pedindo misericórdia e perdão e o que nós lemos aqui hoje é literalmente aquilo que Deus faz se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra glória a Deus esse é o nosso Deus não abre mão disso e nós também não temos que abrir não temos eu estava lendo um livro um dia desses e nós sabemos que Moisés foi levar por Deus para o alto de uma montanha e olhou toda a terra prometida e Deus disse você não vai entrar e a gente olha assim Moisés pediu três vezes e Deus disse basta não me toques mas nesse assunto está lá em Deuteronômio no final do livro e eu estava lendo um autor reverendo e esse autor deu assim uma navegada assim e falou assim mas quem sabe o papo também pôde ter sido ó está vindo essa terra você não vai entrar mas para onde Deus levou Moisés um dia todos nós queremos estar a algo melhor muito melhor e lá no monte da transfiguração quem compareceu por lá quem foi que Jesus estava lá no monte Moisés e Elias e Pedro ficou tão maravilhado com aquilo vamos fazer umas tendas por aqui isso está bom demais mas lá embaixo havia um processo muitas vezes a igreja ela não consegue perceber irmãos as nuances da vida que maravilha nós estamos aconchegados ouvindo as mensagens as lições mas lá fora o mundo geme alguns anos eu ouvi uma mensagem do reverendo Ricardo Barbosa e ele dizia assim nós somos vasos de barro o tesouro está dentro do vaso de barro o tesouro não somos nós o tesouro é Cristo ele disse no congresso é preciso que a igreja se desglorifique para que glorifique ao senhor quando a cidade adora a si mesma os seus habitantes também se adoram sabia a opulência de um lugar leva as pessoas a achar que aquele lugar é imbatível Alexandre o grande morreu de depressão porque não tinha mais o que conquistar aos 33 anos e a corrente que deixou uma ordem de que as mãos dele ficassem de fora do lugar do caixão para que todos vissem que dali ele não levaria nada não levaria mas é da nossa índole irmãos nossa carne nossa natureza velha nós gostamos de nos contemplar tanto é que onde se mais gasta dinheiro no mundo hoje é na estética nós só nos esquecemos que aqui dentro não tem jeito de fazer reforma aqui o tempo está passando e nós não sabemos nada podemos ir ao médico faça tudo quanto é ressonância que for possível porém em algum momento tudo isso aqui vai falir na verdade irmãos e nós vamos partir não tem jeito não tem jeito e ele diz se não se não houver esse arrependimento ele fala assim eu venho a ti sem demora a intervenção histórica esse sem demora o que quer dizer eu venho a ti sem demora chega o seu tempo vai chegar a sua hora eu tenho um irmão e quando nós éramos garotos papai era um baiano daqueles meio bravos pegava o cinto reverendo um dos dois ia curtir ali um momento meio dolorido e aí um dia ele pegou meu irmão mais novo ele tratou dele eu me escondi assim debaixo da cama e eu estou lá quietinho daqui a pouco papai olhou debaixo e disse sua hora chegará aí eu saí rapidinho sem demora ele vem visitar e vem ver e inspecionar como está a sua igreja e ele faz isso corriqueiramente diariamente a todo instante e dois juízos são prefigurados contra os hereges e a própria igreja é levada a pensar sobre essa espada que espada é essa irmãos? essa espada é a palavra de Deus afiada de dois gumes que divide alma de espírito e junta de medula divide até o indivisível a espada de Deus a palavra de Deus não tem jeito irmãos não tem jeito agora ele vai falar algo aqui no verso 17 caminhando aqui para o fecho ele diz quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas e mais uma vez não apenas ouvir o som mas o entendimento da palavra ao vencedor dali-ei do maná escondido ora a que João se refere a que Jesus se refere quando nós pensamos em maná nós temos que lembrar lá do deserto não é verdade? de como caía do céu eles não podiam guardar aquilo para o dia seguinte apodrecia eles faziam o pão e guardavam para o dia no outro dia Deus mandava sabe o que é isso meus irmãos? Deus dizendo ao seu povo olha confia em mim na providência minha no cuidado meu e é por isso que um dos maiores antigos contra a ansiedade é nós descansarmos na providência divina amém meus irmãos? mas na palavra na palavra nós às vezes estamos cercados decisões a tomar situações difíceis medo o amanhã como é que será mas a gente vai aprendendo umas coisas ao longo da vida se a gente fica com o nosso olhar lá atrás a depressão vem se olhamos lá para frente esquecemos de viver a ansiedade vem então a melhor coisa é viver esse momento o único momento onde temos algum controle por aquilo que Deus nos dá porque nem temos controle sobre coisa alguma e é preciso que somos chamados a descansar na providência no maná e Jesus vai confirmar isso no capítulo 6 verso 48 de João quando ele diz eu sou o pão da vida quem de mim se alimentar jamais terá o que? fome uma ocasião participando de uma aula com a minha professora na faculdade havia uma havia uma paciente que disse assim eu tenho uma fome louca estou engordando demais estou comendo tudo que aparece e a minha professora os alunos estavam assim perto ela olhou e falou assim que fome é essa? que fome é essa? quer falar sobre essa fome? a questão não estava ali irmãos o melhor que seja o hambúrguer não é verdade? e outras coisinhas mais mas que fome é essa da alma? e vamos lembrar que uma ocasião lá no deserto os israelitas mentiram e disseram assim era melhor ficar no Egito onde havia pepino cebola carne mentira pura havia tijolos havia palha para eles lá e Deus mandou codornizes lembram em volta dessa história? codornizes e eles se alegraram e alguns morreram sabe como irmãos? com elas nos dentes que tipo de morte a fome deles estava na terra do Egito a nossa fome não pode estar nessa terra nós temos que ter fome da palavra de Deus não escravize sua alma não adoeça com as redes sociais pensando no que os outros tem e você não tem porque muito do que aparece ali não é verdade não é a verdade dos fatos não é há muitas pessoas adoecendo pela inveja e pela cobiça são duas palavras terríveis tá irmãos? mas a cobiça é o desejar o que o outro tem a inveja não a inveja é definida como um sentimento de desagrado pela prosperidade alheia é por isso que Salomão vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos não admitamos isso em nossas almas porque a gente sofre e é terrível então a igreja é exortada a pensar em Jesus como nosso alimento diário que nos dá satisfação mas ele fala também de algo aqui bem interessante ele fala assim bem como lhe darei uma pedrinha branca e sob essa pedrinha escrito um novo nome o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe havia alguns aspectos culturais daqueles tempos pelo menos quatro vertentes aqui eu encontrei uma primeira é que como havia poucas estalagens naquela naquela ocasião então as pessoas se hospedavam muito umas nas casas das outras então quando chegava um viajante no lugar era costume era corrente naquelas épocas em algumas cidades alguns locais que se recortasse uma pedra e gravasse o nome do hóspede e o hospedeiro gravava também eles trocavam o hóspede levava a pedra do hospedeiro e o hospedeiro ficava com a pedrinha do hóspede onde havia lá o nome gravado há uma outra questão cultural de que nas festas do império nas festas das cidades só entravam aqueles que tivessem uma pedrinha dada pelo anfitrião e uma terceira coisa que nos jogos públicos também recebiam uma pedra branca os vencedores com seus nomes gravados e há uma ideia também que alguns apontam que isso também pode se referir à questão das festas onde havia trajes vestes apropriadas daquele lugar e Jesus contou uma parábola das vestes nupciais não foi isso? de um indivíduo que estava ali e de repente o anfitrião olhou para aquele homem e falou assim onde é que estão as tuas vestes? ele falou assim que vestes? e Jesus conta que o homem pegou o sujeito e o jogou nas trevas e ali houve choro e ranger de dentes que vestes são essas? o apocalipse vai dizer que são as vestes salvas da santidade da pureza de Deus em nossas almas mas a ideia aqui irmãos é que um dia pela graça nós entraremos na cidade celestial pelas portas o nosso espírito será aperfeiçoado em santidade como diz a nossa confissão de fé de Westminster o que é mortal será revestido de imortalidade e iremos nos alimentar do próprio Deus e pegando o salmo 23 e habitaremos com ele para sempre ou como diz uma versão por longos dias e longo ali é o dia que nunca acaba nós ansiamos o céu amém mais do que essa terra eu era seminarista quando o então estudante Milton na minha sala pregou sobre Enoque Enoque andava com Deus e já não andava porque Deus o levou para si e ele foi contando aquilo reverendo dizendo assim um dia o senhor vinha e dizia assim Enoque vamos caminhar e caminhava e Enoque voltava para casa e o senhor voltava para o céu e andava assim Enoque com Deus diariamente e um dia o passeio foi longo porque andar ali irmãos no hebraico é andar de mãos dadas mãos dadas e aí um dia eles andaram andaram chegaram muito próximo da casa do senhor e aí o senhor disse a Enoque assim nós estamos mais próximos da minha casa venha vamos e entrou Enoque e nunca mais voltou e nós ficamos assim pensando nisso é tão bom quando andamos com Deus não é meus amados essa identidade da igreja como a noiva de Cristo quando Paulo coloca de forma tão linda lá em Efésios 5 do casamento do marido da esposa ah meus amados eu vou dizer uma coisa para vocês eu me emociono com esse negócio tem 34 anos de casamento eu não saio para a igreja sempre minha esposa pode ir algum lugar sem dar uma passadinha lá ela segura na minha mão e fala assim pode orar filho como é bom receber a oração da esposa como é bom receber a oração do marido é ou não é irmãos orem juntos orem um pelo outro amém o senhor está conosco existe uma frase também que eu retirei de um comentário muito lindo ele fala assim quer saber que tipo de nome obterás torna-te vencedor antes disso indagarás em vão mas imediatamente depois poderás vê-lo escrito sobre a pedrinha branca o que Deus tem para nós 1 Coríntios 2.9 o que olhos nunca viram nem ouvidos ouviram nem o que jamais penetrou em mente humana é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam quando Paulo escreve lá em 2 Coríntios 13 sobre a questão lá do espinho ele fala que foi ao céu não é isso? o terceiro céu ao primeiro céu onde as aves voam o segundo céu onde os aços estão e o terceiro céu a morada do Altíssimo e Paulo diz eu fui lá se no corpo fora não sei e eu vi coisas e ele usa uma palavra que só aparece ali no Novo Testamento inefáveis coisas inefáveis e essa palavra dentro da língua grega é usada para alguma coisa que você não consegue traduzir de tão maravilhosa que ela é o céu é um lindo lugar mas tão lindo mas tão lindo que só Deus sabe como ele é mas ele nos aguarda e tomemos cuidado com a nossa vida porque pode ser que ele chegue só para nós pela morte antes da segunda vinda e nós precisamos estar preparados para o encontro com Jesus como é que Paulo diz se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos queira vivamos queira morramos somos do Senhor tem uma canção tão linda sobre isso nós precisamos então viver nessa expectativa de a qualquer momento sermos levados daqui mas uma coisa é certa irmãos se andarmos com Deus entraremos na cidade celestial pelas portas não sei se vocês já leram o livro Peregrino o final dele é impressionante porque Peregrino está entrando na cidade celestial os senhores o aguardam mas há um sujeito do lado dele um camarada que não era cristão de fato e ele tenta acompanhar peregrino e a porta se fecha ele fica do lado de fora e o livro termina com essa frase e eu aprendi que até dos portais do céu há caminho para o inferno somos de fato aquilo que dizemos que somos cristãos o nome de Cristo está entronizado em nosso coração é ele que reina o que fazemos fazemos de coração temos procurado ser fiéis ao Deus do pacto da graça que nos sustenta pela sua graça e vivemos esse arrependimento em nossa vida um dia ele foi posicional mas precisa ser diário em nossa vida estamos fazendo isso se estamos fazendo isso no caminho certo nós estamos para a glória do Senhor porque não estamos sustentados em nós mesmos e eu quero encerrar aqui fazendo três aplicações breves a primeira de um reformado chamado Martin Busser reverendo alto dourado conta que ele estava numa discussão acalorada na época da reforma e a coisa estava ficando complicada e de repente ele levantou-se e disse assim eu sou de Cristo e o diabo não tem nada a ver comigo e a discussão acabou e uma outra frase de Martin Lutero também no meio da luta da reforma ele disse isso foi escrito onde a palavra de Deus não tem voz eu não devo ter ouvidos e a de Jesus que é a melhor de todas as minhas ovelhas ouvem a minha voz elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos a bela e grande doutrina da perseverança dos santos mas aí dá outro sermão mas eu li uma ocasião sobre as ovelhas e fiquei encantado com uma coisa por que somos chamados de ovelhas salmo 95 diz que nós somos ovelhas do pasto o senhor é o pastor davi fala do senhor é o meu pastor a ovelhinha é um animalzinho irmãos interessante tem algumas deficiências mas ela é muito esperta ela só enxerga sete metros a visão é muito turva mas quando elas estão no aprisco eu li um livro fiquei maravilhado com isso o inimigo o forasteiro o ladrão pode pegar a roupa do pastor e colocar nele e entrar no aprisco para dar de comer as ovelhas e as ovelhas vão sentir o cheiro desse homem desse intruso e reconhecem que é o cheiro do pastor mas as ovelhas só comem só baixam a cabeça quando ouvem a voz do pastor que nós como igreja de Cristo só nos alimentemos de Cristo só sigamos com ele ouvindo a voz do pastor há muitas vozes por esse mundo afora do mundo do diabo de pessoas que chegam próximas a nós e tentam nos afastar do Senhor ouçamos a voz de Cristo aonde irmãos nas escrituras para a glória de Deus que Deus abençoe muitos irmãos foi um grande prazer para mim estou muito feliz muito emocionado de estar aqui com vocês por esse final de semana tão abençoador na minha vida muito honrado Deus abençoe sua vida Patrícia seus filhos e a cada um vamos orar meus amados quero orar vamos colocar de pé nesse momento Senhor nosso Deus nós te agradecemos porque tu és o nosso pastor pastor das nossas almas e nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós pai durante todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre ah Deus continua abençoando a vida desta igreja cuida de cada um acompanha os passos dos teus filhos do seu pastor seus homens de luta suas mulheres guerreiras suas crianças seus filhos seus jovens seus adolescentes aqueles que já estão na idade adiantada que o Senhor preserve a todos na tua santa e gloriosa presença Senhor e no meio deste mundo que nós estamos vivendo cada dia mais perverso cada dia mais distante do Senhor que no meio das vozes do diabo dos ímpios nós ouçamos e venhamos a distinguir a doce voz do Senhor e jamais nos afastemos da tua presença porque se andarmos na tua presença nós vamos experimentar qual é a perfeita boa e agradável vontade do Senhor ajuda-nos ó Deus a sermos perseverantes e fiéis ao Senhor e no meio das nossas crises nós possamos dizer socorro pai ajuda-me com a tua graça a suportar e a vencer as lutas dessa terra para a glória do Senhor ó Deus e no dia apropriado oportuno marcado o Senhor nos levará para estarmos para sempre com o Senhor e naquele grande dia quando as trombetas soarem os mortos ressuscitarão estaremos de pé diante do trono e do cordeiro e o louvaremos para toda a eternidade ajuda-nos ó Deus para a glória do teu nome em nome de Jesus amém podem sentar Deus abençoe muito meus amados Deus abençoe muito a todos